Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Uma formação ofensiva com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E começa a partida. A bola já está em jogo. Fagner. Rodrigo. Metida de bola por cima. Olha lá o defensor, brincando de atacante. Tentou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada é errada. Corinthians. Um monte de jogadores dentro do Dari, nem assim fez o gol. Na próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Fagner. Bateu para a frente. E o time perde a bola no ataque. Vai meter para o gol. Yuri Alberto. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa com seu gol. Treinador, religioso. Qualquer um, paciente, hesitado. Lence de pura desquicência. Marcelo. A virada de jogo. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Ganso. Está em boa posição. Chocou. Para fora. Para fora. Marcelo. Ganso. Meteu ali pela direita. Marcelo. Lá vem o passe pelo alto. Levantou bem no meio da área. Lá vem a batida. Lá vem o passe pelo alto. Entrou. É gol. Que categoria. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. É o tipo lance que o Padre Céfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Marquinhos. Fez a inversão do jogo. Descanso. Vem a batida. Defendeu o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais prescindível. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muitos deus sem trabalho. Justificando a do campo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Opa, o segundo tempo já está rolando. Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Wesley. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu livre na ponta. Ganhou por cima de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Legal ver como alguém sabe cabecear na bola. Não foi gol. Foi claro. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Mandou a bola para o ataque. Wesley. Recebeu o passe. A metida de bola. Bola para o goleiro. Bola para o goleiro. Costa. Meteu a bola para frente. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco. Mas o time abriu o placar. A semana inteira. Fiquei esperando. A tinta é corrida. A tinta é jogando. Fagner. Romero. E Yuri Alberto. Recebeu a bola. Abriu ali pela direita. Na. Lá vai ele. De cabeça. De cabeça. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Meteu em direção a linha de fundo. Mandou a bola para frente. Rodrigo. Vai mandar a bola direto para o ataque. E Yuri Alberto. Abriu o jogo na frente. Que disposição, hein? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Está faltando um pouco. A coisa está feia. Olha, o time tem que partir para cima. E é agora. Quem precisa avisar, está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba se não está na frente. Tentou o passe. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Essa aí vai para dentro da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Fez 1x0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado.